Tá ótimo, pode ir lá. Ótima introdução para o vídeo 9. Fala galera, Leandro Souza aqui, o modelo em Nova York. Tô aqui de volta. Hoje vou contar a história. Parte 3. Terceira parte. Se você não viu as duas anteriores, vai lá ver. Tá maneiro, tá interessante. Semana que vem eu vou fazer um vídeo não relacionado ao modelo de novo. Uma semana de modelo, uma semana não modelo. Bom, para quem já viu o primeiro vídeo, o segundo eu não preciso ficar contando o que já aconteceu. Mas eu vou voltar um pouquinho na história só para dar uma moral para quem quiser assistir o terceiro. Para ver se interessa a gente assistir o primeiro e o segundo. Mas eu diria para assistir o primeiro e o segundo, depois o terceiro. Então, eu tinha acabado de sair da Mega Models porque o cara que tinha me chamado para ir para lá. Que eu não posso falar o nome porque eu não sei se posso falar o nome. Se não pode, se eu vou tomar um processo, se não vou tomar processo, sei como é que funciona isso. Então o cara tinha aberto uma nova agência. Se bem que agora eu vou dar na cara porque a agência vai ter que falar a 40 graus. Não seja. Vai, fiz que não aconteceu nada. Vai, segue. Afinal você só tem cento e poucos followers. Não tem problema. Ah é, galera. Eu queria dizer também que, pô, 190 followers. Tá a passo de cagado, mas tá rindo. Tá a passo de cagado. Então eu tava na agência vitrínica da minha amiga Paulinha. E hoje não se chama mais vitrínica, chama The One. Quem quiser, liga para ela. Aí eu tinha ido para a agência a 40 graus. Continuava sem fazer muitos trabalhos. Comecei a fazer figuração. Como é que funciona a figuração hoje em dia? Vocês sabem, ainda rola, quanto é que paga. Vamos ver que rola a figuração. Bom, eu queria saber. Alguém aí faz figuração? Não. Evento que aparecia. É distribuir panfleto, essas coisas. E também fazer um estédio para comercial. Mas nessa época eu não pegava nada. E aí a Paulinha falava. Ah, Leonardo, esse seu composite azul é muito feio. Que eu mostrei no outro vídeo. Queria que eu fizesse um book novo. Eu falei, não vou fazer book novo. Só vou fazer book novo quando eu ganhar algum dinheiro. Pode ser com figuração. Então eu comecei a fazer um monte de figuração. Esse book que a Paulinha mandou eu fazer, depois também quero contar essa história de repente só num vídeo sozinho. Como foi minha experiência com esse fotógrafo que não foi a melhor do mundo. E aí eu também comecei a trabalhar na loja Tokstok de imóveis como vendedor no final de semana. Já falou isso. Já tinha falado isso. E aí, nessa época eu ia fazer figuração, que eu comecei a fazer figuração na Globo e depois em comerciais, eu comecei a conhecer maior galera que era figurante profissional. Então eles me deram uma lista de agências de figuração. Uma listinha, até fiquei procurando para mostrar, uma listinha pequenininha assim que eu tinha. Tinha umas 20 agências de figuração. Eu fui em todas e algumas dessas, umas 3 assim, começaram a me chamar bastante. Então eu comecei a fazer muita figuração, muita figuração. Eu lembro até que eu fiz uma figuração uma vez na novela belíssima da Globo. E era tipo um desfile de modelos na... Era um desfile de modelos na novela e eles queriam modelos de verdade. Então eu fui um dos modelos. Ia lá, era um modelo de verdade. Que na época nem era um modelo de verdade. Coitado de mim, não fazia nada. Então era como se fosse uma figuração de luxo. Deva 50 reais a mais e tinha direito a beber água. Porque figurante não tem direito a beber água. Mentira. Era um pouquinho assim, te dava um pouco mais de atenção. Mas era uma figuração. E ainda assim, toda vez eu achava que alguém me descobri. Eu ia chegar lá e alguém ia falar, nossa, aquele menino. Vai, pô, esse menino é aquele... Vem aqui, pô. Você vai ser ator. Agora quer fazer... Quer um papel maior? É tristeza. É, tô esperando até hoje. Nessa época também, começaram a rolar os trabalhinhos pequenos. Então eu fiz um comercial, eu também lembro, da Grenda Sandália, com a Ivete Sangalo. Que eram várias pessoas, que eram os paparazzi correndo atrás dela na rua. Foi lá em Búzios. E mesma coisa, cheguei lá, achando que ia aparecer no comercial, ganhei um pouquinho mais, sei lá, 700 reais. Tá bom. Um pouquinho de 50 para 700? É. Tá maravilhoso, né? Foi um primeiro trabalho assim, comecei a ganhar um dinheirinho. Foi ótimo. Esse vai ser o primeiro trabalho? Foi um dos primeiros. É, fica meio confuso na minha cabeça, assim, um dos três. Também achando que ia ser descoberto, né? Porque a Ivete ia falar, nossa! A Ivete ia falar pra você, nossa, que menino lindo! A Ivete tava, já era a maior sucesso, mas era meio que início, muito menos sucesso que é hoje em dia. No final das contas, nem aparecia no comercial. O comercial apareceu na televisão, fiquei me catando lá, não apareceu nada. Aí nessa época também, eu fiz uns trabalhos que não pagavam nada. Aliás, só pra vocês saberem, editorial não paga. Não paga. Pode ser o top model do mundo. Explica o que é editorial. Editorial é aquelas coisas de revista. O jornal, na época, eu também tinha. Eles falam assim, roupa tal, fulano usando a roupa tal, não sei o quê. Também a gente não ganhava. Hoje em dia, se ganhar, é muito pouco. Tipo uma reportagenzinha de moda, assim. Aí coloca o modelo lá, sentado, fazendo pose. Aí eu fiz pro Jornal do Brasil. Fiz capa da revista da Vejinha, Veja Rio. Tem zero, né? Ah, não, acho que eu tenho em 100. Jornal Extra. Com cabelo enorme, assim, parece uma peruca gigante enrolada. É de rique. Que porque vieram com essa história. Que, não, a moda agora é anos 60, os rips estão de volta. Eu, otário, fui lá atrás das regras lá, deixei o cabelo compridão. Não tô de nada. Além de tudo, da agência que fica dando palpite, muda a foto do compositor. Muda o buco de um monte de gente, né? Tia, mãe, avó, irmão, irmão, amigo. Todo mundo adorava dar palpite. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. Minha mãe era campeã, coitado. Eu amo minha mãe. Pô, sempre foi o maior incentivador, uma tadinha. Sabe como é que é a mãe, né? Fica querendo ajudar, isso só atrapalha. Aí ela ficava assim. Faz luzes no cabelo, meu filho. Se eu fizesse luzes, sei lá, devia ter algum ator da Globo que tinha luzes na pontinha do cabelo. Ela queria que eu fizesse igual. Graças a Deus, eu nunca fiz. Fez luzes sim no cabelo. Não fiz, cara. Isso aí é outra época. Eu também tive as espinhazinhas. E ela comprava, comprou no Shoptime, aquele negócio da televisão, comprou uma maquininha que queimava espinha. Assim, queimava espinha. Eu pegava a base dela de maquiagem pra esconder minhas espinhas, que era marrom na cor da pele. Eu escondia com a base dela. Beijo, mãe. Aí nessa época, além de figuração que eu fazia, toque, toque, faculdade de fisioterapia que eu odiava, já tava quase me formando e já tava assim, que eu vou fazer, que eu vou fazer, que eu vou fazer. Eu comecei a fazer um curso de ator, que eu tinha vergonha de ser ator. Primeiro de tudo, eram as duas coisas. Eu queria ser ator, mas eu tinha vergonha. E ao mesmo tempo, eu não queria ser o galã da novela. Então, o que eu queria com 21 anos, eu não sei. E o que eu quero com 36 anos? Também não sei. Porque o certo mesmo era eu aceitar e ir lá fazer malhação. Não que estivesse me oferecendo, porque eu também não tava me oferecendo. Eu tinha vergonha de ser ator, não queria ser ator galã. O que eu fazia? Evento do suco capo. Um desses, dessas minhas correrias, sabe, ganhar dinheiro, me chamava pra fazer um evento que era distribuição de suco capo. Não sei se ainda existe esse suco de caixinha capo. Aí a gente ia distribuir no supermercado os capos. Na época, meu pai me prestou o carro dele porque ganhava um pouquinho mais se você tivesse carro. Por quê? Você tinha que ir lá catar todos os capos com gelo e levar no supermercado. E você era tipo o chefe. Tinha mais uma pessoa que trabalhava com você e você dava os capos e ajudava também a distribuir os capos. Eu queria ser um top moda distribuindo capo no supermercado. Tinha todas aquelas moças de promoção. Aí tinha a moça da promoção do Nestlé, a outra do, sei lá, Bombril. E ela se chamava pelo nome, assim. Eu era o capo. O quê? Capo! Capo! Tem um cliente aqui que era do capo! Não tava indo muito bem, mas eu tinha que acabar de fazer o comercial da grenda. Depois eu fiz também da Lojas Americanas, o catálogo. Eu fiz umas duas ou três vezes. Entrou um dinheirinho. Pô, já tinha feito alguns editoriais. Você já tava fazendo trabalho de modelo, então? Sim, eu já era modelo, mas não era modelo. Você não era exclusivamente modelo. Não era exclusivamente modelo. Aí fazia uma porrada de teste. Os testes nunca rolavam. Tinha uns testes que eu sempre ficava de olho, assim. Tinha um teste da Taco, loja Taco, que eles faziam toda sexta-feira, a parte de trás do jornal, assim. Uma foto enorme. Era meu sonho. Eu ficava olhando, assim, aquela foto. Minha mãe sabe. Aí, depois... Ah, não, depois eu conto. Não, vou contar logo. Eu fiz esse Taco umas dez vezes depois. Mas eu olhava e falava... Eu ficava olhando, assim, falava... Mãe, olha esse cara aqui. Eu não sou mais bonito que ele. Minha mãe é, meu filho é, meu filho. Faz luzes no caminho. Tinha queimar essa espinha aqui. Você não tá usando seu aparelhinho de espinha? Nessa época, as histórias ficam meio confusas na minha cabeça. Mas em algum momento, eu saí da 40 graus, fui pra Ford. Depois voltei pra 40 graus. Fiquei na vitrine, depois fiquei na vitrine, na Ford. Era um troca-troca, louco. E os bookers me impressionando, porque eu não podia ter várias agências. Aí teve um dia que eu escrevi um e-mail. Vou ler o e-mail. O e-mail gigante sobre por que eu não tava trabalhando. Veja o tamanho desse e-mail. Quem é que hoje em dia vai ler um e-mail desse tamanho? Eu acho que ele leu na época. Meu Deus do céu. Aí eu começo o e-mail assim. E aí, fulano, que eu não vou falar o nome. Tipo assim, e aí? Tipo assim, como se eu não estivesse nem me ligando. Tava o coração batendo a mil, super nervoso, porque eu não tava trabalhando e queria trabalhar mais. Aí tem dois parágrafos aqui. Vou contando tudo isso que eu contei no vídeo 1 e 2 do YouTube. E até agora, a figuração que eu fiz foto com o Mário Testino, que eu fiz um book, fiz outro book, que eu fui pra agência, que eu fui pra outra agência, que o outro me achou na rua. Como se isso interessasse muito ao book, que eu não quero saber de nada disso, que não tem nada a ver com isso. Aí comecei a falar que eu fiz foto com os fotógrafos que me mandaram, achando que isso ia resolver alguma coisa. Leu o e-mail, leu o e-mail. Eu entrei na Ford em janeiro. No início tinha alguns testes bons, fiz teste até pra Richards. Aí em março eu fiz mais dois trabalhos e ganhei algum dinheiro. A partir de março, já fazem sete meses, só fiz dez testes. Não quero reclamar. Eu não queria ser muito chato. Não quero reclamar. Apenas queria entender e saber o porquê. Sei que tem muita gente tentando. Mas também sei que muita gente não entende e mesmo assim se conforma. Então eu quero entender. Afinal, é o Rio de Janeiro que não tem trabalho? Só os tops trabalham? Ou só eu não trabalho? São minhas fotos que vendem mal? Ou sou eu mesmo? Porque o que me dizem... Me dizem muitas coisas. Mudo cabelo, faz curso tal, tem que ter atitude, faz foto tal. Mas pra quê? Se não tem teste. Eu não tenho retorno. Eu falei no e-mail. Fico sem saber o que fazer. Tento cuidar da pele, fazer exercício. Não tenho seiscentos reais pra pagar um curso de teatro. Que não me dá retorno. Eu não quero parecer mal criado. Queria apenas saber. Eu tenho um metro e oitenta e sete. Seco. Rosto bom. Tô na Ford. Uma das maiores agências do mundo e do Rio. Tenho Fashion Rio. E eu não tenho nenhum teste. Por quê? Sei que tem pessoas que têm conchavo. É isso. Eu sento e me conformo? Estou trabalhando em loja, fazendo figuração. Não. Trabalhando em loja ou fazendo figuração nas agências menores, eu ganho mais dinheiro. Tudo bem. Trabalho mais. Mas também não me sinto um bosta. Desculpa se foi grosso. Desculpa se fui grosso. Espero que você entenda. E se puder me escrever de volta ou conversar pessoalmente, como amigo, eu agradeceria muito. Desculpe mais uma vez o encontro. Pedi desculpa mais dez vezes no e-mail. Escreva de volta ou a gente conversa. Amanhã devo aparecer na agência. Obrigado. Abraço, Leandro. Ai, ai. E assim eu termino o meu vídeo. Me sigam. Porque eu só tenho... Tá aparecendo o meu YouTube. Tá aparecendo o meu YouTube. No começo de carreira. Por que eu não tenho seguidores? O que que tá acontecendo? Será que o centro me conforma? Como você em Nova York eu ganha mais dinheiro. Ai, galera. Siga o meu YouTube. Compartilha. Dá um... Dá um like, pelo amor de Deus. Dá um like. Ajuda esse rapaz, por favor. Porque ele fica mandando e-mail pra mim. Ai, dá um like. Tá bom? Beijo. Boa noite. Semana que vem tem mais. Tchau!